Garçom Meu caso é mais um, é banal Mas preste atenção, por favor Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços meu coração E pra matar a tristeza, só pesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono, me deixe no chão Garçom, eu sei, eu estou enchendo o saco Mas todo bebom fica chato Garçom, mas eu, eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso eu lhe peço atenção Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços o meu coração E pra matar a tristeza, só mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono, me deixe no chão Se eu pegar no jogar Se eu pegar na Apparently A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL